Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens Só para ser desvistos por eles Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti Os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos homens Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita De modo que a tua esmola fique oculta E o teu Pai que vê o que está oculto, te dará a recompensa Quando orar, diz, não sejais como os hipócritas Que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças Para serem vistos pelos homens Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa Quando jejuar, diz, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto Para que os homens não vejam que tu estás jejuando Mas somente o teu Pai que está oculto E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa Palavra da Salvação Embora o Evangelho fale sobre valores fundamentais para os judeus A esmola, a oração e o jejum O pano de fundo deste Evangelho é sobre a justiça E tanto a esmola quanto a oração e o jejum São formas de praticar a justiça para com o próximo Você pratica a esmola com o propósito de minimizar o sofrimento e a pobreza E faz isso por amor As pessoas não precisam saber É algo entre você e Deus Você, quando reza, reza pelas necessidades do mundo, da sua família, dos pobres Reza em silêncio As pessoas não precisam ouvir o que você está rezando É algo entre você e Deus Você, quando jejua, o faz com o propósito de dar aos pobres Aquilo que você deixou de consumir Ou o valor correspondente É o seu sacrifício pessoal por amor a Deus e ao próximo As pessoas não precisam saber É algo entre você e Deus Por isso que o pano de fundo destes fundamentos é a justiça É o seu desejo de querer um mundo sem desigualdades Sem pessoas passando por necessidades E tudo isso feito de forma silenciosa, discreta É algo entre você e Deus Por isso, desconfie de quem sai por aí tocando trombetas Para se exibir e mostrar o que está fazendo É algo entre ele e o seu orgulho próprio Nós preferimos fazer algo entre nós e Deus Cuidando dos mais pobres Santo Alberto Schmielowski Nasceu no dia 20 de agosto de 1845 Faleceu no dia 25 de dezembro de 1916 Polonês Foi fundador da congregação Servos dos Pobres E das Irmãs Servas dos Pobres Reconhecidamente Alguém que se dedicou aos pobres Curiosidades de sua vida Esteve numa guerrilha Foi ferido e feito prisioneiro No cárcere Amputaram uma das pernas Utilizou uma prótese de madeira Pelo resto de sua vida Tinha gosto pela pintura E usava quase sempre temas religiosos Ingressou nos jesuítas Saiu para entrar na terceira ordem franciscana E depois torna-se o fundador Das congregações Servos e Servas dos Pobres Ramos da família Vicentina O processo de sua santidade começou Em 1966 Foi beatificado em 1983 E canonizado em 1989 Durante o pontificado do Papa São João Paulo II Santo Alberto Chimielovski Rogai por nós Pelos servos e servas dos pobres E por todos aqueles Que dedicam seu tempo Pelos mais pobres deste mundo Senhor Jesus Tu que te fizeste pobre Faze que tenhamos os olhos e o coração voltados para os pobres E que possamos reconhecerte neles Em sua sede Em sua fome Em sua solidão E em sua dor Suscita em nossa família Vicentina A unidade A simplicidade A humildade E a chama de caridade Que inflamou o coração de São Vicente de Paulo Dá-nos a força Para que Fieis à prática dessas virtudes Possamos contemplar-te E servir-te na pessoa dos pobres E um dia Unirmo-nos a Ti E a eles No Teu reino Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém O Senhor Esteja convosco Deus Nosso Pai Conceda A cada um de nós A sua bênção Pai Filho Espírito Santo Amém Que Jesus E Maria Vos acompanhem Tenham todos Um ótimo dia A vida 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 O Senhor E a vida A vida